Costumo falar que extravagância modas e calçados é um universo feminino, tem de tudo aqui, né? Tem de tudo, a gente encontra de tudo aqui, é verdade. Peças exclusivas, de qualidade e preço bom. Você estava falando antes de começar o vídeo de tudo isso, né? É verdade. Confirma? Confirma. Assina embaixo, ó. Dá uma olhada, por exemplo, uma camisa como essa, a Ilô que está usando na novela, né? Por quanto? R$99,00. R$99,00. E aqui você também encontra calçados que são exclusivos, fabricação própria e todos acessórios para as mulheres. Isso mesmo. E tem um desfile maravilhoso que você confere agora. R$99,00. Avenida Avelino Alves Machado, número 295. Telefone para o contato. 4-9-65-2-5-0-5. E acesse também nossa fanpage, Facebook Extravagância Moda e Calçados. Vem conhecer essa loja que é linda.